Natália, que coincidência, como naquela noite, te convidar de novo pro banho, depois de nunca mais ter te procurado, ia ser cafajeste da minha parte? Ia, mas não foi coincidência, desde aquela vez tento truque toda noite. Olha, foi uma fase complicada. Não preciso explicar, prefiro a tua honestidade, tá bem? Vá pra casa, Natália. Não ia ser justo ficar contigo pensando em outra mulher. Das outras vezes, também tava pensando em outra? Ah, ah, você me viu acabando, correu pra se vestir pra me pegar na saída, foi ou não foi? Ih, nem te vi mais lá dentro não, comadre. Ah, mas eu fiz aquela série toda só pra te alegrar, bisu. É voodoo, caramba, é voodoo. Quer dizer que eu, além de ser a alegria da tua vida, ainda te dei a alegria de sumir com aquela santa do pau oco da sua vida também, né? Ó, ó, tu dobra a língua quando tu for se referir a Maria Cátia, tá entendendo? Que aquilo, aquilo é uma santa, ela sempre, só tem as palavras doce pra se referir a mim, palavra doce feito umas balas de coco, tá entendendo? E tá assim, sempre prontinha pra casar, aquilo é uma santa. Maria Cátia! O nosso presente de casamento, Maria Cátia! A nossa vida em comum! Quero que tu morra! Maria Cátia não, pelo amor de Deus, que isso custa dinheiro. A cafeteira não, a cafeteira não, Maria Cátia, cafeteira não, 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 não. Peraí, peraí, se isso aí são o nosso presente de casamento, que dê o nosso aparelhagem de som? A nossa televisão grandona, 42 polegais, que nós trouxemos lá de Miami, que dê? Você e essa aí me fizeram passar vergonha duas vezes, tá? Duas! Ô, Maria Cátia, não faz isso não, eu tenho culpa se essa aqui provou do meu feitiço, eu tenho culpa se eu sou tão gostoso que ela enlouqueceu, Maria Cátia! Tu não vai querer guardar a esmaga de mim, vai? De tu? Eu só quero uma coisa, vo... A pele. Lembra dos meus preminhos? É claro que a gente se conhece, afinal de contas, a gente se conheceu quando um dia tão bonito, foi num churrasco na casa do Renato, não foi? Não foi? Meu Deus do céu, dá dor, dá dor! Que é deusado, cara, até 15, quando a gente sabe ele nunca achou, rapaz! O negócio é o seguinte, eu tenho um cara que é fena pra caramba, bate pra cacete, tá entendendo? E se relar em mim, rapaz, é pior do que bater na mãe dele, tá entendendo? Vai estourar a cara de vocês tudo aí! Vai estourar? Vai estourar a cara de você! Vai foda! Vá porra! Tá correndo de a falha de mulher ou abobo, não? Não, não! Vá porra, não! Vá porra, não! A gente é bom junto! Vá! Maria, Maria, não adianta se esconder, não. Maria! Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Isso aqui tá parecendo a estação da central. Que movimento é esse aqui? Chama já, Maria. Eu vou levar a neném, já. Pega, você caiu de cabeça, foi, é? Gente, não aguenta mais ouvir você latindo, latindo. Não desistiu, não? Não. Sabe o que é isso? Uma liminar. Me garantindo, pela justiça, a posse da minha neta, Elisa, imediatamente. Desculpe interromper o sono reparador da beleza, dado diretoria urgente. Tu viu a hora que é aqui que eu durmo? É incêndio na academia, então fora! É mais do teu interesse que do meu. Agora! Fausto, se for o crocô de laje, só pra me dar um sapo... Ah, você pode ver filminho pra dar sono? Pra excitar os sonhos? Fausto, me tira da cama, me chama pra ver filminho. Essa raiva toda, esses meses, era só amor recolhido, meu amor? Achei os argumentos definitivos pra você concordar com a minha proposta de compra de aparelhos. Aliás, você não sai daqui sem assinar esse papel. Tá bonitinho, hein, Dado? E aí E aí E aí Obrigado.